Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal, hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha de serums da princípia mas é porque gente, sem brincadeira, eu acho que de todas as resenhas que eu já fiz no serums da princípia essa foi a que eu tive mais resultado no antes e depois, eu fiquei em choque e por isso eu resolvi trazer pra vocês inclusive eu só fui ver essa diferença por conta de um comentário no último vídeo que eu postei pra vocês da minha rotina de skincare, de uma seguidora minha que me acusou de ter feito botox por conta das linhas da minha testa que estavam muito menos aparentes, estavam bem reduzidas e aí quando eu fui pegar a foto que eu tirei antes de começar os produtos há 4 meses atrás de outubro, 4 meses, no mesmo dezembro, janeiro, 3 meses a engenheira aqui tá difícil, eu sempre gosto de tirar foto antes de começar a usar os produtos, né antes de inserir produtos novos no meu skincare pra poder comparar o antes e depois pra ver se fez efeito então eu fui ver a minha foto do antes e gente, sem brincadeira, eu fiquei em choque com esse antes e depois e por isso que eu vim trazer essa resenha pra vocês, porque todo mundo precisa ver isso aqui e começar a usar também hoje eu vou falar pra vocês de 3 serums novos que eu comecei a usar recentemente como eu falei pra vocês, tem 3 meses que eu não tô usando eles na verdade o retinol eu já tinha usado, só que eu tinha usado somente na região do pescoço e do colo e na resenha que eu falei pra vocês eu já mostrei a diferença que só usando retinol fez aqui nessa região então se vocês quiserem ver, vou deixar o link pra vocês conferirem mas eu comecei a usar ele no rosto e minha gente, isso aqui simplesmente mudou o meu rosto combinado com esses dois outros serums que é a vitamina C e o ácido glicólico então eu vou explicar cada um direitinho pra vocês, falar o que cada um faz na pele e o que eu achei de cada um e é isso, a introdução ficou gigante vou começar falando da vitamina C, que é a vitamina C com ácido ferúrico eu já tinha testado a vitamina C em pó da princípia, comentei isso pra vocês mas aí agora eu resolvi testar a versão em serum eu achei uma vitamina C muito tranquila de ser aplicada, eu aplico 3 gotinhas pela manhã recomendado pelos dermatologistas é que você aplique a vitamina C pela manhã pra que você consiga aproveitar todos os benefícios antioxidantes que a vitamina C oferece ao mesmo tempo que ela vai te ajudar com manchas, ela vai ajudar a clarear e uniformizar o tom da pele e esse é um serum que vai se dar bem com todos os tipos de pele, incluindo as peles sensíveis, que é o meu caso eu não tive nenhum problema, não tem cheiro, você aplicou ali, ela some na pele, a pele absorve e acabou não interfere na oleosidade, não interfere no protetor solar, no que você aplica por cima dela então pra mim, não tem nem o que falar dessa vitamina C, pra mim ela é perfeita e eu também acho que ela tem um rendimento muito bom, tá? considerando que eu tô usando ela desde outubro, ela não chegou nem na metade ainda, eu uso todo dia bom, agora vamos falar dos dois produtinhos de tratamento que eu tenho usado na noite, né? na noite na rotina noturna que é o retinol e o ácido glicônico eu vou começar falando do retinol se eu não me engano é a maior porcentagem permitida de retinol nesse serum que eles colocaram então é o retinol bem potente então eu indico que pra quem tá começando a utilizar o retinol primeiramente utilize uma vez na semana e sempre venha com um hidratante mais potente logo depois de aplicar ele que é pra poder recuperar a barreira da pele e evitar com que a pele fique muito sensibilizada quando eu comecei a usar o retinol no rosto, eu fiz exatamente isso eu comecei aplicando uma vez na semana somente e no início a minha pele acabou descascando um pouquinho o que é normal, tá? pode acontecer com o uso mas eu não senti nenhuma outra reação negativa utilizando esse retinol eu não tive sensibilidade, não tive ardência, não tive irritação nenhuma mas como eu tava usando um hidratante mais potente que é o hidratante da própria princípia, né? que é aquele mais potente que hidrata bastante logo eu consegui reverter isso e foi super tranquilo a minha adaptação hoje eu uso duas vezes na semana o retinol, por quê? porque eu intercalo com o ácido glicólico então eu faço o seguinte eu uso o retinol num dia dou dois dias de descanso pra minha pele sem aplicar nada somente hidratante à noite e depois eu venho com o ácido glicólico e aí novamente eu faço esse intervalo de dois dias de descanso volto pro retinol então eu fico intercalando esses dois ativos porque eu consigo ter o melhor dos dois mundos, gente eu vou explicar qual que é a função de cada um e por que que eu tenho usado os dois eu acho que não tem um ingrediente que seja tão bom quanto o retinol com uma eficácia tão grande com relação a linhas e arrugas é um excelente ativo ele renova bastante a pele e realmente ele faz milagres nesse quesito uma imagem fala mais do que mil palavras então não vai ter explicação melhor pra mim do que mostrar pra vocês esse antes e depois do que o retinol fez nas minhas linhas e eu falo que foi o retinol, gente porque o ácido glicólico por mais que ele ajude também com linhas eu tenho certeza que ele não faria tanto efeito assim nas linhas quanto o retinol fez porque eu já usava ácido glicólico antes por um tempo na minha pele e eu nunca tive esse resultado tão grande quanto eu tive agora usando junto com o retinol quando você tá ali no dia a dia você não percebe tanta diferença quanto quando você pega uma foto de antes e compara como que tá agora mas as linhas já estavam fundas dá pra ver bem a profundidade nessa foto de antes e dá pra ver bem que hoje as linhas estão superficiais realmente fez muita diferença tem algumas que nem estão mais aparecendo então assim, é um resultado chocante aqui no bigode chinês eu também senti uma diferença tanto que eu vou mostrar pra vocês o antes e depois deu também uma boa melhorada nessas linhas além desse benefício anti-idade maravilhoso que ele tem ele também ajuda com acne pra mim foi só maravilha gente, eu não vivo mais sem isso aqui na minha vida sério inclusive eu acho que é um ativo essencial principalmente pras meninas aí 25 mais principalmente pra minha galera aí 30 mais gente se você tem 30 anos pode colocar no seu carrinho isso aqui que você não vai se arrepender e por fim, falando do ácido glicólico porque que eu resolvi incorporar ele também na minha rotina e não ficar só no retinol o ácido glicólico ele ajuda bastante com poros tá? além, é claro, de fazer a esfoliação química da pele eu não uso esfoliante físico eu faço uma esfoliação com ácido ele ajuda a renovar a pele ajuda também, como eu falei, com linhas e tudo mais mas ele ajuda demais com poros dilatados então ele vai minimizar a aparência dos poros e eu sou uma pessoa que sofro bastante com isso porque minha pele é mista mas é bastante oleosa aqui na região da bochecha e eu também tenho pele com tendência a acne e o ácido glicólico também ajuda nesse quesito ele reduz o pH da pele e tem um efeito antibacteriano ele também vai me ajudar a prevenir o aparecimento de acne e esse ácido glicólico ele é bem potente também ele tem 9,8% na formulação e obviamente, nunca se esquecendo de usar protetor solar não adianta nada você começar a usar ácido você usar retinol, você usar vitamina C se você não usar protetor solar é um gasto inútil na sua vida além de você só piorar e ainda ter a chance de manchar a sua pele acho que esse é o trio aqui essencial pra galera 30+, pra quem tá buscando ativos que vão ajudar a prevenir e também já tratar rugas e linhas que você tenha além de manchas também você vai renovar totalmente a sua pele utilizando esses três aqui igual aconteceu comigo e o melhor de tudo, gente, é o preço, né? cada um desses serums sai em média 54 acho que todos eles custam 54 reais, gente é muito barato e a gente tem cupom de desconto ou seja, vai sair menos do que 54 reais cada serum desse aqui com frete grátis eu vou deixar o cupom pra vocês aqui na descrição pra vocês aproveitarem então assim, gente, ó tem não o que falar e é isso pro vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado dessa resenha eu sei que a Príncipe lançou o protetor solar já estou testando ele e vou trazer em breve a resenha pra vocês também se você gostou do vídeo deixa o like compartilha com as amigas que precisam conhecer esses serums aqui e muito obrigada por assistir o vídeo um beijo e até a próxima tchau tchau tchau